No início da história dos carros, alguns veículos marcaram o começo de uma grande mudança. Esses carros antigos são como peças valiosas que ajudaram a construir o que conhecemos sobre automóveis hoje em dia. Desde o primeiro carro, o Benz Patent Motorwagen, que abriu caminho para a era dos automóveis, até carros conhecidos como Rolls-Royce e Ford Model T, que mudaram a maneira como nos movemos. Cada um desses carros antigos tem uma história única e nos lembra da criatividade e visão de seus inventores. Vamos explorar um pouco dessa jornada no tempo para descobrir mais sobre os 10 carros mais antigos que moldaram o mundo dos carros, representando os primeiros passos de uma revolução que continua até hoje. Carro número 10 Lanchester Dess O Lanchester Dess, produzido em 1895, é um dos carros mais antigos ainda existentes. Este veículo britânico, criado por Frederick Lanchester, reflete os primórdios da engenharia automotiva e permanece como um testemunho histórico da evolução dos automóveis. Equipado com um motor que proporcionava um equilíbrio entre eficiência e potência, o Lanchester Dess era apreciado tanto por sua dirigibilidade suave quanto por sua estabilidade nas estradas. Seu design exterior apresentava linhas clássicas e uma carroceria elegante, muitas vezes disponível em diferentes estilos para atender aos gostos variados dos consumidores da época. Ao longo dos anos, o Lanchester Dess tornou-se uma peça de colecionador, apreciada não apenas por sua beleza estética, mas também por sua contribuição para a rica história automotiva britânica. Hoje, é lembrado como um representante clássico de uma época em que a indústria automotiva começou a florescer após os desafios da guerra, refletindo a busca por qualidade e inovação no cenário automobilístico britânico. Carro número 9 Cadillac Model A O Cadillac Model A, lançado em 1903, é o precursor da lendária marca Cadillac. Com um motor de um cilindro e um design elegante, este carro representou a busca da Cadillac pela excelência desde os primeiros dias da indústria automotiva. O Cadillac Model A foi produzido em quantidades limitadas, mas desempenhou um papel crucial na construção da reputação da Cadillac por qualidade e precisão. O Cadillac Model A pode ser considerado um dos primeiros passos na jornada de uma marca que, eventualmente, se tornaria sinônimo de carros de luxo e inovação técnica nos Estados Unidos. Seu legado é parte integrante da história da indústria automotiva norte-americana. 8. Renault Type A O Renault Type A, produzido em 1898, foi um dos primeiros carros fabricados em série pela Renault. Este veículo de dois lugares impulsionou a visão do fundador da empresa, Louis Renault, de tornar os automóveis acessíveis ao público em geral. Sua produção em escala contribuiu para a popularização dos carros na virada do século. O Renault Type A era equipado com um motor traseiro de um cilindro capaz de gerar cerca de 3 cavalos de potência. O design do motor traseiro era inovador para a época e contribuía para a simplicidade e eficiência do veículo. O Type A teve um sucesso inicial, ajudando a estabelecer a reputação da Renault como fabricante de automóveis. A abordagem inovadora de Louis Renault para a produção em série foi um dos fatores determinantes desse sucesso. O Mercedes-Benz 35 HP, fabricado em 1901, é um dos primeiros modelos da marca resultante da fusão entre Carl Benz e Gottlieb Daimler. Este automóvel de luxo representou a combinação de elegância e desempenho, pavimentando o caminho para a reputação de excelência da Mercedes-Benz. O Mercedes-Benz 35 HP também teve sucesso nas competições automobilísticas, participando de corridas e estabelecendo a reputação da marca como fabricante de veículos de alto desempenho. Além de seu sucesso nas corridas, o Mercedes-Benz 35 HP contribuiu para a evolução da indústria automotiva ao introduzir tecnologias e práticas de fabricação inovadoras para a época. Carro número 6 Fiat 4 HP O Fiat 4 HP, lançado em 1899, é um dos primeiros modelos fabricados pela Fiat. Com um motor de dois cilindros e um design compacto, este veículo contribuiu para a história da Fiat e demonstrou a capacidade da empresa italiana de inovar no setor automotivo desde o início. O que torna o Fiat 4 HP significativo é o fato de ter sido o primeiro carro produzido em massa pela Fiat. Isso significa que o processo de fabricação foi padronizado, permitindo uma produção mais eficiente e a disponibilidade de carros para um público mais amplo. O Fiat 4 HP obteve sucesso inicial e contribuiu para o estabelecimento da Fiat como uma fabricante de automóveis. Ele era uma opção acessível para os consumidores interessados em entrar no mundo dos automóveis na virada do século. Veja agora. Carro número 5 Peugeot Type 3 O Peugeot Type 3, fabricado em 1891, é um dos primeiros exemplos de carros produzidos em série. Era movido por um motor a vapor, uma tecnologia comum naquela época. Entretanto, os motores a vapor foram eventualmente substituídos por motores de combustão interna, que se tornaram dominantes na indústria automotiva, apesar da simplicidade em comparação com os carros modernos. O Type 3 foi um passo importante na evolução dos automóveis. Carro número 4 Rolls-Royce Silver Ghost O Rolls-Royce Silver Ghost, lançado em 1906, é um ícone de luxo e qualidade. Conhecido por sua confiabilidade e suavidade de condução, o Silver Ghost estabeleceu os padrões de excelência para os carros de luxo. O Silver Ghost original era equipado com um motor de seis cilindros em linha de 7 litros. Ao longo dos anos, houve várias melhorias no motor para atender às demandas em constante evolução. Sua atenção aos detalhes e artesanato refinado ajudaram a solidificar a reputação da Rolls-Royce como uma marca de prestígio. Carro número 3 Ford Model T O Ford Model T, introduzido por Henry Ford em 1908, desempenhou um papel crucial na popularização dos automóveis. Este veículo acessível e confiável foi o primeiro a ser produzido em massa, tornando-se acessível para a classe média. Com uma simplicidade mecânica notável, o Model T contribuiu significativamente para a democratização da mobilidade e a transformação da indústria automotiva. A produção do Ford Model T continuou até 1927, quando foi substituído pelo Ford Model A. Durante esse período, mais de 15 milhões de unidades do Model T foram fabricadas, tornando-o um dos carros mais produzidos da história. Carro número 2 Benz Patent Motorwagen O Benz Patent Motorwagen, criado por Carl Benz em 1886, é amplamente reconhecido como o primeiro automóvel movido a gasolina produzido em série. Com o motor à explosão de um cilindro e três rodas, este veículo revolucionário inaugurou uma nova era na mobilidade. Sua velocidade máxima, modesta de cerca de 16 km por hora, contrasta fortemente com os carros modernos. Mas sua importância histórica é inegável, marcando o início da era automotiva. Este veículo é reconhecido como o ponto de partida para o desenvolvimento da indústria automotiva moderna. Ele incorporou várias inovações, como a aplicação do motor de combustão interna de forma prática em um veículo, sistema de ignição, sistema de resfriamento à água, entre outras melhorias. Veja agora, carro número 1 de Dijon Runabout. O Dijon Runabout é um elegante automóvel que marcou uma era na história dos veículos motorizados. Fabricado no início do século XX pela empresa francesa Dijon Bouton e Trepardou, o Runabout ganhou notoriedade por sua combinação única de design inovador e desempenho excepcional. Este carro, que começou a circular nas estradas por volta de 1900, apresentava características distintas, como sua carroceria aberta e compacta, conferindo-lhe um perfil ágil e esportivo. O Dijon Runabout foi impulsionado por um motor a vapor de alta potência, garantindo uma experiência de condução emocionante para os entusiastas automotivos da época. Ele possuía apenas um lugar que era ocupado pelo motorista. Chegava a uma velocidade máxima de 55 kmh, com autonomia de 32 km, até colocar lenha novamente. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou do nosso conteúdo, você já sabe o que fazer. Vou deixar a seguir, mais dois vídeos para que você possa assistir, caso tenha interesse. Te vejo em breve. Até lá. I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up and... That the mental That's a industry That Bah